O Corinthians vai tentar chutar essa bola de longa distância Alguém vai rolar pra alguém ali e alguém vai sair pra bater É, até porque não tem muito mais jogo não, né? Agora chegamos, vamos chegando já aos nove minutos prometidos Vai ter um minuto, dois no máximo aí E o Corinthians com uma bola parada Mais três minutos, né? E o Klaus vai só acrescentando tempo pro jogo Três jogadores à barreira O Corinthians tentando o gol no finalzinho Pra empatar o jogo Vem cobrar, isso é na trave Gol E no Corinthians Garro Garro cobrando falta A bola bate na trave É incrível o finalzinho do jogo O Corinthians empata Perdia por 2 a 0 Numa cobrança de volta excepcional E olha, aos 54 minutos de bola rolando O Corinthians empata, olha a festa da torcida corintiana Um empate improvável Um resultado que parecia impossível pro Corinthians O Everton tira as mãos da bola, achando que a bola ia sair Ele estava no lance, estava na jogada Ele tira as mãos A bola bate na trave e entra Olha, olha o Corinthians, olha o Corinthians no resultado histórico Adson respira fundo Se concentra Vai mandar a bola na área Aí vem o levantamento Subiu o show, desviou Roger Guedes Roger Guedes Roger Guedes Roger Guedes Roger Guedes Vai Corinthians Roger Guedes No último lance do jogo Pra dar a vitória Ultimão Pra explosão da Nelk O time carena Pra festa do torcedor Enquanto tem banco, tem flecha O time que a torcida não desiste nunca Acredita até o último instante Até o último lance Até o último momento A cobrança do escanteio O desvio A bola pra Roger Guedes Que domina de pé esquerdo Botar no fundo do gol Pra explosão de mais de 40 mil corintianos em Itaquera E de milhões de corintianos pelo Brasil Ligados no Premier Momento de catarse do torcedor do Corinthians Roger Guedes Vai na rede Vai de mão No último lance do jogo A vitória do Corinthians em Itaquera Roger Guedes Vai na rede E o torcedor do Corinthians Tira da garganta O grito abafado O grito preso Vai Corinthians Um para o timão Zero para Chapecoense Recebe o Willian Vai pra dentro o Willian Renato Vai batendo o gol Renato Limpou Arrubou Bateu Gol 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 Com a marca Renato Augusto Gol do Corinthians Ele domina Ajeita e avisa Eu vou bater Eu vou bater E parece que tem assim uma precisão física, matemática Porque ele arruma Porque ele arruma Ajeita Bate com a parte de dentro do pé E ela vai ali Vai de novo ali Na gaveta Ainda dá um beijinho na trave antes de ir pro fundo do gol Renato Augusto Camisa 8 Indefensável Impossível de ir buscar E o Grêmio fechado Bloqueando Corre Sempre um risco de mais Fácil do jogador Dessa grandeza Legalmente Três do partido Levantou na boca do gol Subiu o rodo e ganhou de cabeça Gol Do Corinthians É dele Sempre dele Rodriguinho Olha o olho do Vampeta E o torcedor do Corinthians Solta a voz em Itaquera Sai do suco com a galera Explode a Arena Corinthians Explode a Arena Corinthians Em cima da hora Passando dos 47 Passando dos 47 No segundo tempo O Corinthians Seu buscar Pra pelo menos Forçar os pênaltis Outro envio de cabeça Marca O Corinthians Sai na frente Corinthians 1 São Paulo Zero Zero Se não Essa aí passou Passou Pega a bola Bota a bola De novo Pra rolar Explosão da massa E Itaquera O Corinthians 2 a 0 2 a 0 Por enquanto Vai pros pênaltis A definição Do segundo finalista Do Paulistão André Ranieri Serboça Pega de novo Lá do lado direito Passou o Wagner Ele preferiu a bola Pro Wagner Pega de novo Pega de novo Pega de novo Pega de novo É gol para a torcida Explode E grita O Corinthians Sai no jogo Sou moça Dá uma olhada No bola Pro Wagner Em posição Que parece boa Aí o cara Que tá jogando Pelo lado Mas tem origem No meio Na área Dá muita fama A bola Preciso Bola Pro fundo As pés O Corinthians Fackinen Fackinen Hoje Você contou Loque Essa disappears No Hacke Para o Wagner No Hacke O NK Que faz O gaz De campeão Clibrado rapidamente Por Roger Gentes Ele domina para o time coranteiro, tentou descer para o setor de esquerda, vai para a quinta, tenta o drible, vai para dentro da grande área, ganhou a jogada, protegeu, ganhou o lance, soltou lindo o lance do Roger Guedes, vai fazer o gol de novo, bateu lindo, 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 excepcional, 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 lindo, é lindo, é golaço! Gol, 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 gol do Corinthians, Roger Guedes, fora de série, Roger Guedes, excepcional, Roger Guedes, genial, Roger Guedes, fora do comum, Roger Guedes, acreditando no impossível, chamou toda a responsabilidade para ele, e faz um gol histórico, o gol mais bonito da Nelkine Cadena, desde 2014. Um gol para marcar e ficar gravado na mente, a própria retina, dos olhos do torcedor do futebol brasileiro, e principalmente o torcedor puritano. Roger Guedes para brilhantar, Roger Guedes para emocionar, Roger Guedes para encher de esperança, o coração alto e legal da fiel torcida corintiana. Um gol de craque, um gol decepcional! Roger Guedes, todo o gol, seu maior do futebol, é sem você, o Roger Guedes, que é o torcida corintiana, o detalhe não cometeu, diz aí, diz aí, diz aí, diz aí! Para o Renato Augusto, para o Matheus Vidal, Juliano pedindo o cruzamento, o Fábio Santos para trás! Gol do Corinthians! Sabe de quem? Giuliano É o nome da emoção Eu tô pra mudar o destino da decisão Pra empatar o jogo Camar a nação futboledra no Maracanã E deixar a fiel enlouquecida O toque de letra do Fábio Watson acertou em cheio Abraçou pro Giuliano De pé direito Pra estufar a rede do Flamengo 37 do segundo tempo Giuliano Um héroe improvável que surge no transcorrer do jogo Braços abertos como se abraçasse o bando De loucos do Maracanã Tudo igual na final histórica De uma